Prezados amigos, boa noite. Prezados internautas também, que certamente vão acompanhar aí pelo YouTube e outras mídias. Boa noite também. O nosso assunto aqui, que foi solicitado para essa noite, tem como título Diálogo com as Sombras. Nós já fomos convidados a falar desse assunto há alguns anos atrás, e essa conversa, ou esse, vamos chamar, palestra, ela está disponível no YouTube. Ela é facilmente acessível. Então, nós entendemos que, se estamos sendo convidados pela casa para retomar o mesmo tema, Diálogo com as Sombras, certamente não é para repetirmos o que já está lá gravado nessa palestra anterior, que está lá disponível no YouTube. Seria tentar fazer novas considerações sobre o tema. É o que nós vamos tentar fazer aqui com vocês. Então, é só lembrar que o Diálogo com as Sombras, como foi bem lembrado aqui no início, é uma obra muito meritória do Hermínio Miranda, que trata exatamente da reunião mediúnica, onde nós fazemos contato com os Espíritos que estão em desequilíbrio. Daí o nome Sombras. Então, o título tem a ver com isso. Mas nós podemos tomar emprestado o tema, Diálogo com as Sombras, ou o título, para novas considerações, como já colocamos aqui. Então, vamos começar pelo seguinte. A palavra Diálogo já pede reflexões. O que seria Diálogo? Por mais que a gente ache que já entende essa palavra, nunca é demais a gente fazer algumas reflexões. O que é dialogar? Muitas vezes a gente fala naturalmente, nós precisamos dialogar. Mas o que é dialogar? O que é dialogar? Dialogar não é uma ciência tão simples quanto parece. Tem pessoas que vão do berço ao túmulo e não conseguem fazer a prática do diálogo. Por quê? Porque não é tão simples. Para dialogar, nós temos que desenvolver uma capacidade que muitas vezes nós não trazemos de berço. Ainda não foi uma conquista, nós vamos ter que educar, vamos ter que trabalhar. Que é saber ouvir. Quando nós falamos em diálogo, nós pensamos em alguma coisa do tipo falar, não. Dialogar é, acima de tudo, ouvir. Falar, todos nós falamos. E falamos, às vezes, até demais. Falamos sem refletir. A coisa mais fácil do mundo é você encontrar pessoas que falam, todos falam, a não ser que o indivíduo seja mudo, ele fala. E, às vezes, fala até demais. Ou nós falamos demais. Mas, toda vez que nós encontramos uma pessoa que sabe ouvir, ela nos impressiona. Nós conversamos com uma pessoa que sabe ouvir e sempre ficamos com uma impressão boa dessa pessoa. Engraçado, gostei de conversar com aquela pessoa. Ah, por que você gostou? Não sei, ela é mais calma, ela é mais ponderada. Eu gostei de conversar com ela. Eu senti que foi produtivo. Por quê? Certamente porque essa pessoa sabe ouvir. Então, diálogo com as sombras não é uma coisa fácil de ser feita. A pessoa que vai se dedicar a um trabalho desse precisa aprender a ouvir. O ideal seria que uma pessoa que vai fazer diálogo com as sombras, ela também exercitasse na casa espírita a qual pertence, talvez, onde ela realiza a sua tarefa na reunião mediúnica, seria muito bom se essa pessoa trabalhasse numa tarefa chamada atendimento fraterno. Porque, se você fizer atendimento fraterno, você vai treinar aquilo que é necessário para fazer diálogo com as sombras. em que isso se parece? Primeiro, para você fazer atendimento fraterno, você tem que aprender a ouvir. Então, você treina isso. Você conversa com o encarnado, com suas dores, com suas dificuldades, e, antes de falar qualquer coisa, você é treinado ou já tem essa possibilidade por si próprio de pedir que a pessoa fale. A demanda vem de lá para cá. Se você sabe fazer adequadamente a tarefa, você não fica esperando a oportunidade de deitar falação, de fazer doutrinação, de ficar citando uma série de princípios doutrinários. Nada disso. Você trabalha sob demanda. A demanda está com quem está do outro lado. Não. Podemos ajudar em que? E aí você precisa ouvir. E você tem que conversar em cima daquilo que a pessoa coloca, e não ficar tentando desviar a conversa. Agora, imagine-se o indivíduo for tão despreparado que, ao receber uma pessoa com uma queixa, com uma dificuldade, ele, mal, a pessoa começa a falar, ele começa a fazer uma doutrinação. Uma série de situações, uma série de coisas. Talvez, por educação, a pessoa até suporte por algum tempo. Talvez ela, se estiver muito desequilibrada, ela até vai largar aquilo e vai embora. Mas, no mínimo, ela vai sair dizendo assim, nossa, conversei com um fanático. Fui lá naquela casa espírita, precisando colocar minhas dificuldades, minhas dores, minhas dúvidas, sei lá o que for. A pessoa não me ouviu? Não deixou eu falar? Ficou querendo me convencer disso ou daquilo e falando uma série de coisas que não tinham nada a ver com o que eu precisava. Então, essa reflexão, ela é absolutamente válida para o diálogo com os espíritos desencarnados. Por quê? Porque os espíritos desencarnados, eles só diferem do encarnado porque eles não têm corpo físico, no resto é igual. mas eu não sabia disso. Então, a gente não pode fazer o diálogo fraterno ou o atendimento fraterno sem treinamento adequado, assim como não podemos fazer diálogo com as sombras, com os espíritos em dificuldade, sem um treinamento adequado. primeiro precisamos tirar às vezes uma série de ideias atrapalhadas da nossa cabeça. A primeira é essa. Se eu vou conversar com um espírito desencarnado, o que é esse espírito desencarnado? Uma pessoa pode ter sobre isso ideias próprias ou ideias construídas, sabe-se lá como, ou talvez informações inadequadas, e ela, por exemplo, achar que se ela vai conversar com o espírito através de um médium, que ela vai conversar com alguém que sabe tudo. Então, ora, qualquer pessoa pode até se comportar dessa ou daquela maneira, mas se você vai para essa tarefa, não, você vai ter que estudar. Uma das coisas básicas é a escala espírita. Kardec vai falar lá no livro dos médiums que, para fazer o contato com o mundo espiritual, nós precisamos estudar, estudar muito. É uma ciência que, realmente, nós precisamos aprender. E ele vai dizer que, para estudar o livro dos médiums, o correto é você estudar, primeiro, o livro dos espíritos. Ah, mas por que o livro dos espíritos? Porque o livro dos espíritos contém a filosofia espírita, os princípios básicos da doutrina espírita. Como é que você vai conversar com os espíritos na pretensão de ser útil a eles, com algum aconselhamento útil, falando do que você acha e do que você pensa? Você não está sendo convocado para isso? Não é para você dizer para os espíritos o que você acha que você pensa. Isso é palpite. Você está sendo convidado para uma tarefa de muita responsabilidade, onde você vai passar o conhecimento da doutrina espírita. Conhecimento que, muitas vezes, nós só temos de forma intelectual. nós já até sabemos daquilo, mas não conseguimos viver aquilo. E não vai faltar espírito que vai colocar isso na nossa frente, não. É, você fala bonito assim, mas eu te acompanho e você não faz nada disso. Agora, imagina se eu sequer conhecer esses princípios. então, eu precisaria para fazer o diálogo com as sombras, eu precisaria estudar o livro dos espíritos para dominar razoavelmente os princípios da doutrina espírita, para falar com base naquilo que os espíritos superiores trouxeram, não aquilo que eu ando imaginando da minha cabeça. Mas depois, o livro dos médiuns que vai me alertar sobre uma série de situações que, para que eu possa ter ideia de que aquilo existe, eu vou precisar de quanto tempo? Por que que você vai para a escola estudar e lhe é apresentada uma teoria? Para você é teoria, mas aquela teoria para quem construiu aquela teoria não é teoria, não, aquilo é experiência. Alguém viveu uma experiência suficientemente, comprovou suficientemente um fenômeno qualquer e resolve divulgar isso para outras pessoas e coloca então isso em uma forma de uma teoria. Mas essa pessoa não é teórica, essa pessoa tem vivência. Então, quando a gente lê, nós abreviamos uma série de decepções que teríamos que vivenciar até aprender aquilo que a pessoa aprendeu. E por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que a gente reflita, nós não vamos alcançar o nível de experiência daquela pessoa. Nós vamos nos aproximar daquilo. a não ser que seja um assunto que você já domine ou traga esse domínio de vidas anteriores, o que é possível. Mas fora disso, é uma aproximação. Então, se nós vamos nos defrontar com um tipo de experiência complexa, nós precisamos nos preparar. Então, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos tem lá, do item 100 até um determinado ponto, a chamada escala espírita. O que os Espíritos disseram lá? Que nós todos somos Espíritos, admitamos ou não. O materialista não admite, mas ele é um Espírito. Ele usa um corpo. Isso é uma lei. da natureza. Deus criou assim, não adianta você dizer que é, que não é, que não concorda, que não gosta, não muda nada. Então, se nós estamos com o corpo físico encarnado, nós somos um Espírito que já viveu antes, já passou por experiências múltiplas antes dessa atual, com erros e acertos, estamos agora com esse corpo num determinado momento da eternidade, porque nós somos Espíritos eternos, vivendo uma experiência. só que, aparentemente, somos muito diferentes uns dos outros e parece que Deus não é justo. Criou pessoas inteligentes, pessoas na idiotia, uma série de coisas mais que a gente não precisa entrar em consideração. Aí o Espiritismo vai como filosofia, por isso que a filosofia é tão importante. Não, para que Deus seja justo, ele não pode ter criado seres de forma diferente. Todos temos que ter a mesma origem, senão teria privilégio para uns e punições gratuitas, talvez, para outros. Não, todos simples, ignorantes. E todos temos o mesmo destino. Espíritos puros. Então, todos temos a mesma origem simples e ignorantes, ignorantes no sentido de ignorar, de não saber ainda, e os Espíritos puros. Daqui até aqui, quantas possibilidades existem? São tantas que os Espíritos didaticamente separaram em três grupos. grandes grupos, os chamados Espíritos imperfeitos, os Espíritos superiores e os Espíritos puros. Criaram três classes. Depois, eles vão dentro dessa classe dos imperfeitos e criaram alguns detalhamentos. detalhamentos. São seis detalhamentos. Poderiam ser dez, poderiam ser duzentos, poderia, mas quando você começa a detalhar demais as coisas, o que acontece? Ao invés de você escrever um livro, você escreve o quê? Uma pilha. Então, é o bom senso que a pessoa tem que ter. Quando você quer passar uma informação, você tem que organizar essa informação. os Espíritos foram extremamente didáticos. Para isso, para que eles trouxessem uma filosofia que nós conseguíssemos entender, eles tiveram que chamar um missionário do mundo espiritual que aqui na Terra foi conhecido com o nome de Hipólito Leão Rivai. Hipólito, né, Leão Denizar Rivai. O nome realmente completo. Que se escondeu depois não porque quisesse se esconder, mas por humildade num pseudônimo chamado Alain Kardec. Precisava ser rigorosamente um pedagogo para organizar isso de forma metódica. Mas precisava ter muito senso científico, classificar, organizar, etc. Então, o que ele fez? Sob a orientação dos espíritos, ele pegou toda essa gama imensa de espíritos e colocou nessas três classes e ali ele subdividiu para que a gente pudesse entender. Sejam eles encarnados ou desencarnados. É curioso porque quando você vai ler a escala espírita, sabe o que acontece com a sua cabeça? se é que alguém aqui ainda não viu, que acredito que talvez todos já tenham lido, a primeira coisa que você quando vai ler a escala, você sabe o que é? Você fica querendo descobrir onde é que você está. As tabelas ou essas classificações, eles têm essa qualidade. Não é? Por isso que é bom estudar. Estudar traz conhecimento, efetivamente. Pera lá. Pera lá. Onde é que eu estou aqui? Aí quando você vai estudar, você achava que você era um espírito bom. Não, eu sou um bom espírito, não faço mal ninguém. Sou um bom espírito. Aí quando você vai ler lá o que é um bom espírito, o que que acontece? Para você ser um bom espírito, você já não tem mais nem egoísmo, nem orgulho. O que que vocês acham? A gente cai do cavalo na hora. Agora você já olha para os imperfeitos e diz assim, onde é que eu estou aí dentro? Você já não tem mais ilusão. Bom espírito, espírito superior, não sou. Mas isso não quer dizer que eu não possa vir a ser. porque os que são passaram por onde eu estou passando. Todos têm a mesma trajetória, uns errando mais, outros errando menos, uns pelo seu esforço indo mais rápido, outros não, mas todos com a mesma possibilidade. Então, quando eu vou conversar com espíritos desencarnados, eu já não vou com aquelas ilusões de antes mais. Eu já vou assim procurando saber, vem cá, eu estou conversando com quem? Eu posso fazer diálogo com a sombra, mas eu posso fazer diálogo com a luz. Só que o diálogo com a luz é totalmente diferente. O diálogo com a luz vai ser como? Eu vou conversar com espíritos superiores, eles vão me ensinar, eu não tenho nada para ensinar para eles, eles é que vão me ensinar. Eu vou mas acontece que de volta e meia aparece alguém na reunião que eu penso que é um espírito elevado e ele é o quê? Um espírito zombeteiro, um espírito brincalhão ou um pseudo sábio, ele tem certeza que ele é sábio. Só que a sabedoria dele é falsa. E ali a gente vai descobrindo nossa, então é sim. Você descobre que aquilo tanto vale para o lado de lá como para o lado de cá. É a mesma coisa. Se você estiver com um problema sério na sua vida para resolver, você conversa com o primeiro sujeito que passa na rua? Ou, fulano, eu encargo que estou com um problema, me aconselha que você faz isso? E por que você faz isso quando você vai conversar com os espíritos? Os critérios são rigorosamente os mesmos. Aí você fala, então, eu tenho que estudar. claro que tem. Não creiais em todos os espíritos, experimentais se eles são de Deus. Quem falou isso? João. Por quê? Porque João era médium. Claro que os outros discípulos de Jesus também. tem. Mas quando ele coloca isso, ele fala de experiência própria. Ele viu isso sem precisar ler o livro dos espíritos. Ele viu isso. Não dá para acreditar em todos que aparecem. Tem que testar se eles são de Deus, se você quer se aconselhar. Agora, se você se coloca numa tarefa de tentar ser útil aos espíritos sofredores ou obsessores, aí você vai numa proposta diferente. Não é para se aconselhar com eles. É para tentar passar para eles alguma coisa. O quê? O que você acha? O que você pensa? Ah, eu acho isso. Não é essa a proposta. Por isso que precisamos estudar. Então, o diálogo com as sombras é tão interessante que, quando você começa realmente a refletir mais, você chega à conclusão que cada reunião mediúnica da qual você participa é, na verdade, de um laboratório, um extraordinário laboratório, onde você aprende a cada semana, porque geralmente elas são semanais, e elas jamais se repetem. se a sua reunião estiver repetindo muito e estiver ficando assim, meio sem sal, alguma coisa está profundamente errada. É um negócio muito errado aí. Porque é um negócio dinâmico. ainda que você receba a mesma entidade para conversar com ela numa segunda vez, ela veio na semana passada e está voltando nessa, o papo ou o diálogo é uma continuidade, não é mais o mesmo. Não tem duas reuniões iguais. e é uma aprendizagem impressionante. E alguns desses espíritos eles estão em muita dificuldade. E a gente às vezes pensa assim, eu vou lá para colaborar. Acontece que mais dia menos dia vai aparecer um espírito contando uma história parecida com a sua. os erros deles são os mesmos que nós estamos cometendo hoje. E ele que não está ali para ser professor de ninguém, não está ali para passar lição de moral para ninguém, não está nem a fim de te ajudar em nada, pode estar profundamente aborrecido com você, com a vida, com Deus, com tudo, não interessa. Mas ele coloca o modo dele, da forma dele, uma situação que você diz assim, nossa senhora, o que ele está falando aí que ele fez quando ele estava encarnado, é o que eu estou fazendo. se isso deu nisso, o dia que eu desencarnar vai acontecer o que comigo? Então, ao invés de você ensinar o que você está fazendo, você está aprendendo. é uma experiência rica demais, muito rica. Mas vamos a um ponto que sempre interessa a pessoa, principalmente que está começando, é o problema da obsessão. para entendermos por que essa tarefa é tão importante numa casa espírita, precisamos hoje, já que o assunto é continuidade, vamos falar um pouquinho da obsessão. Uma primeira pergunta que a gente poderia começar me foi feita essa semana por uma pessoa. Uma pessoa me passou um zap essa semana perguntando assim, Eleomar, qual a reunião mais importante da casa espírita? É a reunião mediúnica? Porque ele sabe que eu falo muito desse assunto, não que eu desejasse, é que a vida me colocou nisso. Nós procuramos colaborar lá na Federação Espírita aqui do nosso Estado, Federação Espírita 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 na área de mediunidade. Então, é natural que os assuntos de mediunidade a gente trate aqui ou ali. Então, ele me fez essa pergunta. Certamente, talvez, esperando o seguinte, ele é da área de mediunidade, ele vai dizer que a reunião mais importante é a reunião mediúnica. Eu fui taxativo disso. A reunião mais importante para mim numa casa espírita é a reunião doutrinária. Para mim, a reunião mais importante é a doutrinária. Ou a reunião pública. É essa que está acontecendo aqui. Por que que eu falo isso? Aí tem que justificar. Imagine que uma casa espírita muito pequena no interior, começando com muitas dificuldades, num grupo pequeno, está se estruturando e só possa realizar uma tarefa por semana. Uma tarefa semanal. Qual delas você aconselharia? A mediúnica? Percebem. Se tivesse que ser uma única tarefa semanal, qual a mais destacada nessa hora? A doutrinária. Você vai estudar a doutrina, conhecer a doutrina, divulgar a doutrina. A partir daí, você constrói uma base onde você pode fazer outros desdobramentos. Se você puder, ainda com um número pequeno, ter uma reunião com a infância e preparar a infância, olha o que você está preparando para o futuro. Essa reunião é importantíssima. Se você tiver jovens na sua casa e você puder fazer reunião para orientar os jovens, olha o que você pode estar fazendo. Essas tarefas estão impedindo que essas pessoas se tornem obsidiadas para te dar trabalho depois na reunião mediúnica. Estão trabalhando uma coisa muito mais importante, é na profilaxia. Mas a reunião mediúnica também é importante. Uma casa, se tem médiums, ela pode e deve buscar realizar a reunião mediúnica com critério. Essa tarefa vai ser boa para inclusive os próprios médiuns, com certeza, mas não para dizer para eles, você está fazendo sua participação na reunião mediúnica, então você já está, pode ficar tranquilo, você já está cumprindo sua missão, será? Será? o médium que participa da reunião mediúnica não precisa participar de mais nada na casa? Será que ele não é o primeiro que deveria sentar para ouvir as doutrinárias? Ele já sabe tudo? não poderia se dedicar a uma outra tarefa da casa? A prática do bem é tão importante? Ah, mas eu já estou na prática do bem sim, mas tem outras. Mas por que que a reunião mediúnica na casa espírita é importante? Nós já falamos isso, acho que não outra vez, é muito provável, mas temos alguma coisa repetir, se existe um problema seríssimo com o ser humano que se chama obsessão. A obsessão é tão velha quanto o homem, desde que o homem existe, existe a obsessão. Desde que o homem existe, existe a mediunidade. Mediunidade é um fenômeno natural. que nome que tinha, o que não importa, é um fenômeno natural. Então, qualquer um de nós, qualquer um, pode estar no processo obsessivo. Qualquer um. O processo obsessivo, ele começa necessariamente numa coisa chamada auto-obsessão. Depois, ele pode degenerar ou não em hetero-obsessão. Mas a auto-obsessão, não. Ela sempre vai existir. Traduzindo, você pode estar num processo de depressão, até severo. Médiuns aplicam passe ou outros processos de varredura que possam ser aplicados, são aplicados. Não se detecta ação nenhuma de um espírito sobre esse indivíduo que está com essa depressão. Pode acontecer. um outro que está com o mesmo nível de depressão, você detecta que tem três, quatro, cinco espíritos perturbando o indivíduo. Pode ter todas as possibilidades. Mas você poderá ter um que você não detecta a hetero-obsessão. Não há ação externa, é só do indivíduo. Freio agarrado. uma mágoa que ele não consegue vencer, uma revolta contra algo que aconteceu que ele não consegue vencer, ou uma culpa que ele não dá conta, culpa muitas vezes que não tem sua raiz nessa existência. Então, só a auto-obsessão é um assunto muito delicado e complexo. Mas precisamos entender isso. Então, o indivíduo, qualquer um, pode ter depressão, qualquer um pode viver crises de ansiedade e, dependendo da situação, distúrbios mais graves. Só isso já justifica a existência da medicina com todos seus esforços para ajudar as pessoas que passam por essas dores e as religiões do modo geral tentando também ajudar essas pessoas. Acontece que existe a hetero-obsessão. o indivíduo está preso nos seus dramas internos, sua culpa principalmente. Geralmente, a obsessão tem como móvel ou tem como raiz uma coisa chamada culpa e o indivíduo nem tem consciência dela, muitas vezes. Então, ele atrai, às vezes, por conta disso, espíritos de vivências anteriores que ele também, às vezes, nem sabia disso. Ah, mas se eu não sei, então isso não vai acontecer. Não, não tem nada a ver. Se você sabe, se você não sabe, as leis funcionam. Saber adquirir a possibilidade de lidar com o problema que está existindo de qualquer maneira. Então, um indivíduo pode ter uma hetero-obsessão, uma auto-obsessão, uma culpa da qual não dá conta que o leva a tristezas inexplicáveis, que o leva a um pessimismo que ele não dá conta, que o leva a acessos de raiva que tem hora que ele não sabe explicar direito e vai por aí afora. isso para dizer o mínimo. Mas ele pode perfeitamente atrair espíritos por conta disso. Aí tem a hetero-obsessão. Vamos supor que esse indivíduo vá a uma igreja católica, ele é católico praticante, buscar ajuda. A igreja católica pode ajudá-lo? Com certeza. Lá ele vai ouvir falar de Deus vai ouvir falar da existência da alma e da sobrevivência da alma. Isso não é pouca coisa não, senhores. Vai aprender a orar, vai ser convidado a conhecer de alguma sorte o pensamento cristão, o evangelho de Jesus. tem muita coisa e isso pode ser suficiente para que ele faça uma autoterapia, é auto-obsessão, que ele melhore. Melhorando até as suas companhias espirituais podem mudar. Mas acontecem situações situações que ficam mais dramáticas. E por mais que um padre ou alguém dessa religião queira ajudar com toda a sua boa vontade e seu coração, ele vai dizer, olha, nós vamos até aqui, daqui para lá vá buscar um psiquiatra, vá buscar um psicólogo, que também são instrumentos de Deus importantíssimos. mas esse indivíduo pode estar com uma hetero-obsessão. Todos esses que se propõem ajudar vão ajudar, mas tem uma hora que precisava ter um diálogo com quem? Com as sombras. Perceberam? E o padre pode fazer isso? em princípio não, não faz parte da teologia dele. Ele tem um coração, tem vontade, mas ele não pode, ele não pode convocar médiums, fazer reunião mediúnica. Se esse indivíduo for a uma religião evangélica, vai ser a mesma dificuldade. Então, a casa espírita tem o seu papel, isso também se a gente não vem aqui para falar e não falar. Não é, Regina? A pessoa me entendeu o tamanho do problema e o papel da casa. Então, tem sim. Tem um espaço que é destinado ao espiritismo. por quê? Porque desde Kardec a obsessão é estudada e a desobsessão é estudada. Como fazer? E, para isso, você precisa contar necessariamente com uma equipe de médiums bem treinados, bem orientados para um trabalho sério. Então, o diálogo com as sombras é altamente justificado. Não somos melhores que as outras religiões. somos diferentes. Isso está na base da doutrina. A doutrina começou como? De uma maneira insólita. Aqui no Brasil, a gente chama de brincadeira do copo. Na época, era a brincadeira das mesas girantes. Mas era a mesma coisa. As pessoas se reuniam em torno da merda para fazer o quê? Para saber o quê? Se iam casar, se não iam casar, se vou ficar rico, se não vou. Aquelas curiosidades naturais de muita gente. Mas alguém pode se aproximar de uma brincadeira do copo ou de uma brincadeira da mesa girante e falar, pera lá, o que tem aí atrás desse negócio? Quem é que está respondendo? O que tem aí? E foi assim que a doutrina nasceu. a doutrina nasceu de uma maneira insólita. Ela não nasceu da cabeça de um privilegiado. Kardec era um privilegiado. Kardec era um homem inteligentíssimo. Poderia ter bolado uma filosofia por conta dele. Ele era filósofo, aliás, filósofo de vidas anteriores. Mas ele não veio para isso. Tanto que ele não aceita. Não chamem essa doutrina ou essa filosofia de kardecismo ou filosofia kardecista, porque ela não é. Kardec não aceita. Eu não sou o fundador dessa doutrina. Eu não sou o autor dessa filosofia. Eu não sou essa doutrina ou essa filosofia dos espíritos. Eu fui apenas instrumento. E olha que instrumento. Então, a doutrina é diferente. Ela começa na base sendo diferente. Ela é experimental na base. Então, você pode, sim, estudando a doutrina, entrar num campo complexo, respeitar o psiquiatra, respeitar o psicólogo. Mas, dizer, tem uma parte que nos compete, que é a parte espiritual. Parte desse aspecto espiritual pode ser tratada por qualquer outra religião. No que respeitar a fé, no que respeitar a oração. Mas, se depender do diálogo com as sombras, quem está preparado ou deveria estar preparado para fazer isso com competência? Quem estuda? Quem admite? Então, o diálogo com as sombras é absolutamente necessário. Cumpre o seu papel. não é a finalidade primordial da casa, mas é muito importante. Então, uma casa espírita, se puder, se tiver médiums disponíveis, e eles aparecem, os médiums brotam do chão. Agora, as pessoas para fazer o diálogo, não, tá? o dialogador, ou o que nós chamamos de médium esclarecedor, não brota do chão. Esse tem que ser treinado mesmo. E o médium que é, o médium da psicofonia, que é, dentre tantas possibilidades de mediunidade, a mais requisitada para essa tarefa do diálogo, é a mais adequada. Imagine a gente dialogar com os espíritos através da psicografia? Você pergunta alguma coisa, o espírito psicografa a resposta. Aí você lê, aí você faz uma segunda pergunta, e o espírito, já imaginaram que coisa? É claro que tem uma mediunidade adequada para essa tarefa. Qual? A psicofonia. E esse você pega lá, se joga lá dentro da reunião? De jeito nenhum. todos os integrantes da reunião precisam necessariamente estudar. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, o médium precisa estudar muito, não basta estudar, porque não está lidando com coisa simples. É só parar para pensar. Nós já vimos que, da parte do dialogador, o quanto lhe é requisitado. E falamos um mínimo. Mas, e o médium? De quantas ciladas ele precisa se precaver? Então, o estudo é absolutamente necessário. E todos dentro de uma reunião mediúnica acabam sendo médiums. Essa é uma coisa que a gente amadurece devagar. Eu sempre fiz o diálogo com os espíritos e, um tempo adiante, passei a dirigir reunião. Então, a gente costuma dizer que eu não sou médium. Por quê? Porque eu não vejo, porque eu não ouço, porque eu não tenho psicografia, não tenho psicofonia, mas tem a intuição. Tem a inspiração. Olha, tem hora que você pega um tipo de espírito para conversar e você usa tudo que você aprendeu nos anos e anos que você tem de experiência e está enrolado. Aí você começa a entender por que André Luiz chama você de médium esclarecedor. Primeiro, ele te coloca no lugar certo, você vai esclarecer, não vai resolver. Como é que você vai esclarecer alguém de uma coisa que você também não conhece? Vai esclarecer o quê? Então, você é esclarecedor. Só que você precisa recorrer, você faz parte de um grande conjunto que vai muito além do que você está vendo, que é a espiritualidade amiga. É a luz trabalhando para dissipar a sombra. Você tem que aprender a dialogar de uma certa maneira, num nível de outra natureza, com a luz, através da inspiração. Então, todos somos médiums, num grau qualquer. Já disse Kardec lá no Livro dos Médiuns. No sentido amplo, todos somos médiums. Todos podemos, de alguma forma, sofrer a influência de espíritos desencarnados, pelo menos em nossa mente, ainda que de forma eventual. Todos. No sentido restrito, Kardec vai dizer que só vai chamar de médium aqueles em quem essa faculdade, essa possibilidade, se mostra de uma maneira mais acentuada. E aí a gente acha que, porque é uma inspiração, estamos ali e precisamos estudar muito. Meus amigos, eu me propus a colocar de uma maneira diferente. Não estou comprometido diretamente com o livro do Hermínio nessa noite, embora recomende, por favor. porque ele vai falar de coisas importantíssimas, ele vai falar da organização do mundo espiritual, como que as sombras se organizam. Só que, se a gente falar para um público geral certas coisas, a pessoa nos ouvindo muito rapidamente, ela pode ficar mais assombrada do que propriamente orientada. Então, a pessoa, a gente vira aqui para falar das organizações da sombra. Mas precisamos. Você vai fazer parte dessa tarefa? Você precisa saber. Ou você acha que as coisas são assim de qualquer jeito? Vai precisar saber. Então, estudar. Aí, nesse ponto, recomendamos muito a pessoa falar assim, eu queria começar a entender melhor. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, claro que toda a obra de Kardec ama, mas se você não puder, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, nós recomendaríamos o Desobsessão, para quem for realmente fazer a tarefa, Desobsessão do André Luiz, e outras obras subsidiárias. Dentre elas, diálogo com as sombras do Hermínio Miranda. Uma boa noite para todos, que tenhamos uma boa semana, que Deus nos abençoe. liga liga Obrigado.